Praça da Independência, Araraquara. Aqui começa o nosso passeio pelas histórias de Inácio de Loyola Brandão. Foram mais de 30 anos reunindo tudo o que ouvia. O livro, a altura e a largura do nada é especial, histórico. Uma reconstruição de coisas que aconteceram e de coisas que não aconteceram. É uma mistura, então. Uma mistura. E o que quer dizer coisas que não aconteceram? Toda cidade tem seus mitos, tem suas invenções, tem suas histórias. De repente alguém imagina uma situação, conta uma história e de repente essa história circula como se fosse verdade. Nos bancos ainda estão os nomes de antigas casas do comércio que já não existem mais. Com os números de telefones que tinham apenas dois ou três dígitos. Girava a manivela e pedia pra telefonista. Me liga com o Meia Zero, ou me liga com a Casa Lima, ou me liga com o Dr. Fortes. Porque as telefonistas sabiam os telefones todos, de todo mundo. Então isso é uma coisa fantástica, porque de repente a história da tecnologia também está nesses bancos. Nossa próxima parada é a estação ferroviária. A placa citada logo no início do livro e o relógio estão intactos. A cidade tinha uma relação muito íntima com esse lugar. Aquele relógio, que ainda está bem e está pontual, ele determinava o que é a rotina da vida da cidade. O primeiro trem que saía às 6h e 5h, mostrava, indicava para as pessoas que estavam na hora de levantar. O segundo trem das 10h e 10h, mostrava que já era a hora de acender o fogo e começar a fazer o almoço. E o trem das 7h, mostrava assim, acabou o jantar, as pessoas têm que se preparar, porque a primeira sessão começa às 7h30, a primeira sessão do cinema. Com todas essas histórias, o que Inácio mais deseja é uma reflexão sobre o desenvolvimento da cidade do passado, e essa que se constrói por nós mesmos. O que eu gostaria é que visse esse livro, não com nostalgia, mas como as cidades do mundo se transformaram, se tornando o que elas são hoje. Porque a cidade antiga era muito fechada, inserida dentro dela mesma, como se tivesse uma torre, uma muralha em volta. E essas cidades hoje não são, elas estão abertas para o mundo, com a informatização, com as comunicações, com a imprensa, com tudo. Com as empresas, com as multinacionais, então foi como se fosse a explosão do passado e a chegada do futuro.